Olá, eu sou o Euler, faço parte da comunidade indígena Jaguapiru aqui de Dourados. Sou da etnia Kaiowá, faço odontologia na Universidade Federal do Paraná e eu venho através desse vídeo comunicar a importância de tomar a vacina. Ela é extremamente segura e eficaz. Ela foi feita através de vários trabalhos, estudos, com o objetivo de salvar vidas. Então, a comunidade científica de todo o mundo está dizendo que ela é segura. Então, acredite. Eu sei que estão surgindo desinformações a respeito dela, que ela não é segura. Mentira, ela é segura. Tanto que eu já tomei a vacina e não tive nenhuma reação adversa. E eu sei que existem certas comunidades indígenas que não têm acesso fácil a hospitais ou médico. Então, a vacina previne todo esse transtorno de você sair e não tiver médico ou algum hospital que te receba. Além da vacina, prevenir contra novos casos da coronavírus também evite novas mortes. Então, se previne e salve também vidas próximas a você. Então, se previne e salve também a vacina, prevenir contra novos casos da coronavírus também. E aí 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 E aí